Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Cá estou eu com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu decidi fazer um fashion haul, que é nada menos do que comprinhas. E eu não gravo muitos vídeos assim no canal, como vocês devem ter percebido. Eu não acho que sejam vídeos de muito conteúdo. É interessante e é legal, porque você dá dicas pras pessoas de coisas que você achou que podem ser interessantes, que elas podem gostar e quererem adquirir também. Mas enfim, sem muitas delongas, eu vou começar o vídeo. Não tem muita coisa, é uma coisinha ou outra assim, que eu achei interessante mostrar pra vocês. Bom, eu vou começar com essa loja aqui que eu comprei, Código Girls. Que eu não sei em quais lugares que tem, mas aqui em São Paulo tem. Ai, ai, ai. Oi mãe. Tô, onde você tá? Então, pessoal, continuando. Eu comprei esse vestidinho aqui, que ele é muito bonitinho. Ele é desse jeito aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a frente dele e essa aqui é as costas. As costas é abertas, como vocês podem ver. Ele tem essa estampa de flores. E o fundo dele é azul escuro. E foi nessa loja aqui que eu mostrei pra vocês, Código Girls. E ele foi R$69,90. E inclusive é o vestido que eu vou usar hoje. Dia 24, véspera de Natal, né. Tinha comprado o tamanho M, só que não serviu aí hoje. De manhã eu fui lá e troquei pelo P, que ficou melhor em mim. E é isso aí. Comprei também, na verdade eu ganhei da minha mãe, essa bolsinha aqui. Pequenininha, pretinha. Que ela é excelente pra você quando você quer ir pra uma festa, sair e não quer levar muita coisa. Quer levar só seu documento, celular, dinheiro e acabou. Ela é perfeita pra isso. Ela é pequenininha assim. Aqui atrás ela não tem nada aqui. Ela tem três bolsos. E eu já estou usando ela. E ela é bem grandinha, até cabe bastante coisa aqui. O suficiente. Só que o único ponto negativo dessa bolsa, que eu não gostei e fiquei um pouco chateada, é que ela é couro legítimo. Assim, o máximo que eu puder fazer pra evitar crueldade com os animais, eu tento fazer. Eu tento, juro que eu tento, gente. Mas como foi presente da minha mãe, eu não ia negar nem falar nada, né? Então eu aceitei e vou usar, infelizmente. Mas, sério, não me julguem, por favor. Eu gostei muito dela. Só tem esse ponto negativo mesmo, mas... E eu realmente tava precisando de uma bolsinha assim. Ela foi bem carinha até pra uma bolsa desse tamanho, mas sem do couro, né? Então, ela é mais cara mesmo. Ela foi R$69,00. Na loja, só couros. Não sei se tem aí onde vocês moram, mas aqui em São Paulo também tem. Agora, de gijuteria, tem só uma coisa que eu comprei, que foi esse colarzinho aqui, que ele é uma graça, gente. Eu tava louca por um colar assim. Ano passado, não sei se vocês viram, o último vídeo de comprinhas que eu fiz. Eu comprei um desse daqui dourado, mas eu tava querendo um dessa cor aqui. E esse ano eu achei. E foi nessas lojinhas de chinês aí, gente. Eu paguei R$16,00 nele, muito baratinho. Agora, na pernambucana, eu comprei esse cropped aqui, que eu achei muito fofinho pra usar agora no verão. Ele é o cara do verão. Ele é amarelinho e tem umas florzinhas rosinhas. Eu acho que eu não tenho nenhuma roupa amarela, então eu achei bem bonitinho. E aqui atrás, ele é todo azadinho. Do jeito que eu ensinei pra vocês a fazer o strap bra, o branquinho, que é um top. E ele foi R$29,90. E eu adorei ele, pra usar com cintura alta. Fica muito lindo. E comprei também na pernambucana, esse outro cropped aqui, que ele é um pouquinho maiorzinho. E ele tem essas estampas aqui, meio florida, meio, né? E ele é meio laranjinha. E ele tem rendinha aqui embaixo. Achei muito bonitinho. E eu vou usar ele no Réveillon. E ele é dessa coleção Love Trend. Foi R$39,90. Aí, andando por algumas outras lojinhas que tem aqui, onde eu moro, eu comprei essa sainha branca aqui, que ela também tem rendinha aqui na parte de baixo. E ela é rodadinha, assim. Muito bonitinha, muito delicadinha. E eu vou usar no Réveillon também. E agora, dessa loja aqui, estilo único. Eu comprei essa camiseta aqui, que eu já estou usando ela. E ela é toda listradinha, assim, vermelho. E ela é compridinha, assim. E, gente, o tecido dessa camiseta aqui, ele é maravilhoso. Ele é muito confortável. Pro verão, ele é, tipo, perfeito. Sério. Ele é muito levinho, muito fresquinho. Eu adorei. E foi só R$20,00. Foi, tipo, muito barato, gente. E eu adorei. Gosto muito de listras. E na M-Officer, eu comprei uma calça jeans só. Mas eu achei ela muito confortável também. Ah, eu esqueci de falar o preço das coisas. A saia foi R$30,00. Foi bem barata. Voltando. Eu comprei essa calça aqui. Que ela é uma calça jeans básica. Azul escura. Comum. Mas ela ficou perfeita. Adorei. Ela tem bolsinha aqui na frente também. E eles estavam em queima de estoque. E ela foi R$69,00 ou R$79,00. Não me lembro muito bem, mas foi um desses dois. Super básica. E é isso aí. Eu comprei também esse óculos aqui. É mais só que eu já mostrei pra vocês no vídeo do Strap Bra também. Que eu usei ele. E ele é desse jeito aqui. Eu gosto muito desse estilo, desse modelo de óculos. E eu comprei também nesses cabelos. E foi tipo super barato. Foi acho que R$30,00. Mas ele é bem resistentezinho até. Eu gostei bastante. Ele é bem reforçado aqui também. E né, dá pra quebrar um galho. Bom, é isso galera. Esse foi o meu fashion haul. Assim, bem pequeno. Poucas coisas. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E essas coisinhas que eu mostrei pra vocês. Vocês encontram também nessas lojas. Que eu falei também. Porque eu comprei ontem. Dia 23 e hoje dia 24. Véspera de Natal. Então é isso aí pessoal. Feliz Natal pra vocês. Um beijão. E até o próximo vídeo.